Cheguei, meu povo! Eita, trajeita! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Ana Oliveira e nesse canal só falamos de realities. E agora o foco é o Power Couple e o No Limite. Se você gosta, já se inscreve aí, deixa seu gostei e o seu comentário também. Todo dia tem resumo, tá, gente? Resumo todo dia, toda hora neste canal. E também tem o ao vivo pra que a gente possa interagir. Não esquece de ativar o sininho. Bora pro que interessa. Vamos de resumo. Mistério resolvido, gente. E não é que ontem à noite na edição a Record TV acabou entregando quem era o casal responsável pelo gemidão? E como muita gente já suspeitava, já imaginava na internet afora, o casal foi Li Martins, a ex-Ruji, e JP Mantovani, o ex-A Fazenda. Eles foram os responsáveis por todos aqueles gemidos e barulhos durante a madrugada de sábado. Já o casal que se incomodou e teria pedido silêncio e feito chill foi Márcia e Rod Bala que estavam na barraca. Obviamente, a Record TV não exibiu os tapas e os gemidos na edição, né, gente? Mas eles deixaram subentendido que tratava-se de Li e JP, mostrando a fotinha do quarto perrengue e também mostrando ali a barraca, né? O Rod e a Márcia na barraca. Não contente, o diretor do programa, Rodrigo Carelli, fez questão de deixar muito claro nas redes sociais que realmente eles entregaram o casal durante a edição. Carelli publicou em seu Twitter que realmente se tratava de Li Martins e JP, enquanto que os incomodados eram Márcia e Rod, que estavam na barraca, como eu já falei. E a equipe da Li Martins se pronunciou, gente, e tentou amenizar a situação. Eles responderam, Rodrigo Carelli, uma noite de amor não faz mal, não é mesmo? O Power Couple mostrando que dá pra jogar, competir, conviver e se amar. E aí, gente, concordam? Obviamente, né? Uma noite de amor não faz mal a ninguém. Lembrando que sempre é frisado que a privacidade dos casais no Power Couple Brasil é preservada. Assim que eles têm lá o toque de recolher, né? Que eles se recolhem nos seus aposentos, todas as câmeras dos quartos são desligadas pra manter a privacidade. Mas por algum motivo, desta vez, isso não aconteceu e o áudio acabou vazando. Ainda falando em Power Couple Brasil, gente, alerta de treta. Tá vindo muita treta por aí, pelo menos temos alguns focos de incêndio por lá. A bagunça, a sujeira, a desorganização da casa já tem sido motivo de pauta, motivo de discussão, hein? Nina, John, John e Medrado já estão reclamando da falta de limpeza por parte dos demais. Nina disse que o banheiro tava uma porcaria, super sujo, muito sujo. E Medrado disse que não é só essa vez, que ela já tinha reclamado do banheiro. Que ela já limpou e toda hora é absorvente aberto no banheiro. É, cara. Comida também já tem virado um motivo ali de climão, viu, gente? A Medrado fez um estrogonofe pros casais ontem à noite, todo mundo ali comendo, aproveitando. Só que a MC Mirella chegou alguns minutos depois e a comida já tinha acabado. Apesar de ficar hashtag chateada, a Mirella acabou tendo que fazer um macarrão pra não ficar sem jantar. Inimigas quase que declaradas, hein? Pelo menos por parte da Medrado, a Débora já é sua inimiga. E ela tá fazendo questão de falar isso pra todo mundo na casa. Reunida com algumas meninas, a Medrado mais uma vez voltou a falar da Débora. E ela tá irritada com a moça. Medrado ainda disse pra elas ficarem despreocupadas que se a Débora vai pra DR, for pra DR, né, e voltar, a primeira pessoa que ela vai dar o ar da graça será ela, Medrado. Medrado acredita que se a Débora voltar da DR, né, porque a Débora tá sendo aí alvo dela, principalmente, alvo da casa, ou está mesmo ameaçada por causa do ranking. E aí se a Débora for pra DR e voltar, a Medrado acha que ela vai voltar atacando. Dona Medrado ainda afirmou que se ela tava nervosa, agora elas vão ver, que o pessoal vai ver, inclusive, no ao vivo. E se ela fala só pelas costas, imagina falando na cara. Ontem, inclusive, na edição, foi mostrado que a Medrado não gostou nada nada de ver o seu esposo, Cleitão, abraçando a Débora pela manhã. Inclusive, a Medrado e o Cleitão tinham tido uma conversa a respeito de Débora, né? E aí a Medrado afirmou que a Débora é sua opção de voto na formação da DR e que deu vontade de vomitar quando ela viu o seu marido abraçando a moça. Obviamente, ela reclamou com ele sobre isso, né? Eita, gente! Treta feminina é o que há, hein? Ainda sobre a treta entre as mulheres, parece que tem gente desconfiada de Lee Martins. Tem gente achando que a Lee seja falsa. Mirella James é uma das que não tão gostando muito do comportamento da Lee e diz que Lee fala meio que pros outros escutarem, fica jogando em diretas, algo assim. Mais uma que tá irritada aí é a Nina. Ela desabafou por ter sido eliminada da prova pelo Bruno, né? Aquela provinha, aquela atividade que teve. E diz que agora ela tá pronta pro jogo. Eita, que tá prometendo, hein, gente? Vai vir muita treta por aí. Aguardem! Ontem foi exibida pela TV a prova das mulheres, só que a prova dos homens já foi gravada e vai ao ar hoje à noite, às 22h45. Inclusive, já falamos aqui no canal, já fizemos live, já demos alguns spoilers da prova dos homens que foi gravada ontem, como eu falei. Os mais ameaçados após o resultado da prova dos homens são Débora e Bruno. Por enquanto, inclusive, eles foram avisados por Adriana e Galisteu. O casal é o mais ameaçado, já está com um pezinho ali na DR, porque ficaram apenas com 29 mil no salto. Lembrando que Bibi e Pimpolho já estão na DR por conta daquela prova que aconteceu na quinta-feira. Porém, se eles ganharem a prova dos casais, que tende a ser gravada hoje, eles podem escapar da DR ainda. Por outro lado, MC Mirella e Dinho, Felipe e Nina e John John e Carol são os que estão melhor no ranking da semana, hein? Estão com um saldo bem alto essa semana. Como eu falei, gente, já demos os spoilers aqui. A prova dos homens foi gravada ontem, eles tinham que pegar ali algumas roupas no varal, retirar, depois pendurar novamente as camisetas. Foi algo bem difícil, alguns ficaram bem machucados, com os braços machucados por conta das cordas. Mas os que conseguiram escapar, conseguiram cumprir a prova, foram Pimpolho, John John, Thiago, Yugner, Felipe, Matheus e Dinho. Porém, não cumpriram Bruno, Leandro, Rod, Fábio, JP e Cleitão. E como eu já falei, essa prova dos homens aí não foi nada fácil, gente. Inclusive, o colchão, o colchão inflável que eles tinham que pular ali durante a prova, acabou estourando, o varal arrebentou, aconteceu uma série de coisas. E aí, para quem vai à torcida de vocês, meu povo, está só começando, hein? Daqui a pouco começa a guerra aí de torcidas. Durante a edição de ontem, Adriane Galisteu já anunciou mais uma novidade da temporada, que é a herança da DR. A gente já tinha falado sobre isso num resumo aqui. Foi aberta no site oficial, no R7, uma votação onde o público vai ter que decidir qual será a herança deixada pelo casal eliminado nesta semana. As opções são, gente, A, escolher um casal para ganhar 5 mil na conta conjunta e outro casal para perder 5 mil. E a B, escolher um casal para ganhar 5 mil nas apostas no próximo ciclo e outro para apostar tudo na segunda prova do próximo ciclo. Ou seja, quem ficar com essa herança vai ter que se comprometer com alguém da casa. Vai ficar mal na fita, hein? Eita, que o bicho vai pegar, está prometendo, hein, gente? Eita, trajeita, meu povo! Tudo sobre os realities aqui no nosso canal. Fiquem ligadíssimos conosco. É isso, gente! Espero que tenham curtido o vídeo, tenham gostado. A qualquer momento eu estou aqui de volta trazendo mais novidades. Não esquece de se inscrever, deixar o seu gostei e o seu comentário. Um beijo e cheiro. Fiquem com Deus e até mais! Fiquem com Deus e até mais!